Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem. Mas é a vez que eu ia perguntar se é a vez daqui mais um videozinho, mais um para o nosso querido Bleach, né, cara? Não esquece da sériezinha, né, mano? Pô, vamos lá para mais um, mano. E a gente vai deixar aquele likezinho antes de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho também é muito importante e também é importante tornar um membro, né, cara? Com certeza, mais de 250 vídeos exclusivos, todo dia aí tem conteúdo novo, conteúdo antecipado, vocês já estão acostumados, tá? Então aqui sempre tem coisa nova. É... Um agradecimento, né, para todo mundo aí que é membro do canal. Obrigadão pela força que vocês dão. Ajuda demais mesmo. Demais mesmo. Vocês têm bastante conteúdo em troca que a gente já tem aí preparado e mais coisa que vamos lançar. Pessoal que já é membro, obrigado. Agradecer em especial Gabriel, Zeque, mestre, valeu. Agradecimento aí mais que especial. Vai aí para o brabo, Khan, né, ou se ele preferir como Ren, né, que a gente viu ali a letra dele. E é isso, né, cara? Exato, mano. Foi muito muito bem. Muito obrigado a esse apoio incrível. Vocês vão ver a gente mesmo, de verdade. Só tem que agradecer mesmo do coração. Agradecer ao Gabrielzão, ao Zeque, ao Messi, gente. Muito obrigado. E também, é claro, mano, um mais especial, né, para o Han, né, velho? A gente tinha feito ali uma confusão ali nas letras por causa da fonte, mas... Mas ele falou que a gente pode chamar ele de Khan mesmo. Ah, está em casa, pô. Então, o Khanzeira, o famoso Han, muito obrigado mesmo, galera, muito obrigado mesmo pelo apoio, de verdade, gente. E, cara, vai ser mais longas, mano. Bora lá? Bora. Tem uma chinesinha, né? Let's go. Seis, sete. Agora sim. É, ele deve ir para o It, alto. É, não é por ela, né, mano? Não. Pelo Ish, então. Espera que a gente já viu o fim daí, né? É. Ou na teoria, o que é o fim, né? Esse capitão, ele não quer lutar, né, mano? Ele é muito massa, mano, esse capitão, velho. Não é que ele não quer lutar, é que ele não quer, tipo, vinagrar o cara, tá vendo? É diferente. É. É. Me socou um impacto, bah. Foi forte, mano. Até precisarem essa cena inteira, né, Ana? Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Mas não mostrou nada que pegou, você viu, né? Não, certeza que pegou, mas ele não ia dar, acho que ele não ia dar um golpe fatal. É isso que é o rolê. Ah, é. Mano, o Kimpacho tá com risco aí, nossa, velho, vai tá uma confusão, velho. Uma correria. Ah, é. Nossa, a espada dele é toda zoada, você viu? Uhum. Cara, o Kimpacho tá broxadaço, tá ligado? Ele queria afetar um inimigo forte e o Ishig, mano, não é, tá ligado? Tipo, não é tão forte quanto ele quer que ele fosse, tá ligado? Mas você sabia, cara, que ser covarde, se você não pode vencer, mano, ele não tá fazendo nada de errado. Não tá mesmo. Ah, cara, essa é a introdução do Kimpacho assustadora, velho. O cara abre o peito e fala, mano, vai. E aí, o cara vai e tipo, não faz nada. Tá ligado? Acaba com a moral do inimigo, velho. E aí, peito de aço, né, mano? É. 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 Tá com a mão doendo ainda. Não se soubesse que o chat tá desmaiado, que ele ia ser o chat que vem nessa parede, né? Poderia. a espada dele é zoada, é tipo, é como se fosse serrilhada, né? Uhum. Pode ser visto dessa forma também. Porque agora depois vai parar melhor a espada, não? E é longa, né? Bicho, é da hora. Ah, Tipo, é maior do que a do Ixiu, cara, olha isso. Uhum. Não, mas parece realmente que ela, tipo, é uma espada muito gasta, né? Tipo, tem várias quebras nela. Sim. Esse personagem é muito maneiro, velho. Tô gostando demais, ele. Até agora, pra mim, é o melhor capitão. Apesar que eu gosto muito do capitão samurai também. Do chapeuzinho, das rosas caindo. Pô, é muito style, velho. Uhum. É, não precisa nem ter guarda, cara, é muito zica isso. Ele fica, ah, 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 ele sobe o peito. É. Nossa, tá muito mal, velho. Tá precisando usar a espada de apoio, cara. É, você vê o cara tá mal quando usa a espada de bengala, velho. É, acertou, mas não foi suficiente, né, então. Então, que o que eu estou tenho cuidado, eu vou, Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, Vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Eita, sentiu o cheirizão, hein? Sentiu. Você viu o nível de confiança no Chad, né, mano? Cara, você já tava mal. Tava difícil de lutar com a pressão que o Kempachi empunha nele, imagina agora. Ó. Ó, o ataque é muito forte, rapaz, daqui é lento, né? Sim. A cara dele. É porque é assustador um capitão, né, de volta. Ó. Mas o braço tá transformado ali, véi. Eu acho que, é, ele não foi de base, não. Ah, cara, cara, você acha? Tenho certeza que ele não foi de base, né, cara? É um secundário importante, né? Ih, ó lá o foguinho. Ele era mais inspirado no sangue, você viu? Eu vi. Mas o Kemp tem feito de propósito, pô. Ele sabe que não tá morto. Você acha que o capitão não ia saber? Ah. Que fim, né, de o quê, rapaz? Não vai dar fim. Tá tirando essa tendente aí, né? É. Você sabe quem daria um fim nessa situação toda? Ah, cara, isso é muito fácil, mano. Isso é muito bem, mano. Os membros do canal, né, cara? Claro, né, mano. Mais 280 vídeos já prontos, todo conteúdo dissipado. Animes exclusivos. E o Bleach mesmo, muito adiantado. Tá ligado? Nossa, ainda vai cair em cima deles, né, velho? Vai. É, na verdade, não... É meio difícil de acreditar, porque, tipo, ele viu o nível do Chad aí, tá ligado? Pô, o cara é humano, tudo. Ele é forte. Mas não chega nem perto no nível de um capitão, né? Então... Mas, assim, né, é o mais... Mas é totalmente viável você colocar a culpa neles, porque é o seguinte... Ontem nenhum capitão foi morto, ontem não tinha nenhuma invasão. Na hora que os caras invadem, o capitão morre. Entendeu? É... Sim. É inlógico você não apontar pra eles, tendo mesmo pra ver que, tipo, eles não estão no nível de um capitão. Ah. Ah, agora ele vai dar um buffzinho da amizade, hein, mano? Vai. Eu não sou... Eu não gosto, já, 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 eu não gosto. Quem acompanha o canal sabe. Poder da amizade pra mim, eu não acho muito bacana. Mas vamos lá, né, mano? É o shonenzão bravo. Tem que ter, né? Se não... Se é shonen e não tem poder da amizade, não é shonen, né, cara? Oh. Você teria um cabelo assim, mano? Colocar um sininhozinho também nele? Não. Não. Mais style, mano. Imagina o barulho que ele faz quando ele anda. Eu não acho style. Olha a música. Mano, o Bleach tem muita trilha boa, né, mano? Tem. Ó. Agora pegou, mano. Ó. Agora foi. Superficial, mas cortou, né? É. Ó, pegou bem, hein? É. Bem, bem a prova forte, mas... Cortou. Ó. Mano, agora vai ficar felizasso. Tá ligado da coisa que ele queria, mano. Ó lá. Dá pra isso aí, mano. É. É, ele também não tá nem a sério, né? É. Mano, ele não tem... Ele tem... Cara, ele tem o jeito de imortal, né, mano? Né? É. Que o moleque fala. Ai, trocou. Trocou. Ai, trocou. Aí é triste, mano. Assim, no meio, a gente não gosta, né, cara? Uhum. É. O bagulho não tem nem tempo de dar luta pro cara. Já vai ser outro capitão, já. Uhum. Esse aí é tenente. Eu lembro desse bigode aí. O quê? Esses aí são tenentes. Eu lembro desse cara de bigode. Eu já nem lembro. Quando a guerra terminar, né, mano? Os caras tão levando como uma guerra. Mano, fodeu. O cara já não tava aguentando nada. Os caras já não tavam aguentando dois capitão. É que vai entrar mais dois, tá ligado? É porque o bagulho ficou pegado, né, mano? Morreu um capitão. A galera ficou, mano, o que é isso? Isso não é normal. Mano, chegou à toa, porque os moleques não tão aguentando nada, tá ligado? Ela vem raspando a espada no chão. Ela vem raspando a espada no chão. Olha isso, cara. Nossa. Pegou pela... Evaporou. Olha o sininho. Isso, mano, que ele nem colocou... Mano, o Kempasha não invocou nem a nível 2, tá? Da espada, tá? Sim. Cara, ele, tipo... Ele usa de propostas as paradas, porque o cara dá mais vantagem pro cara, velho. É, então... Mano, eu achei que... Eu achei que ele era cego mesmo, tá ligado? De um olho, né? Mano, eu tomaria muito com as palavras que ele tá falando, velho. É, que ele fez isso aqui, Adan. Outro patomado, mano. Mano, ele já cortou, mano. Atravessou a espada e ainda... Rapaz, ele pegou nele ainda. Nossa, eu não achou, mano. Nossa, virou uma cutela agora. Virou. Nossa senhora, não é que você pode me cortar. Tá maluco, mano. Tipo, ele, tipo assim... Já acabou, tá ligado? É... Pegou encheio. É que, galera, aí é boazinha, né? Tipo, deixou o Shady vivo. Vai deixar o Ishigo vivo. Tá ligado? Nossa, tá jogando, mano. Coloca a mão na ferida aí, cara. Você vai morrer de... Mó, Gia. Ó, cara, aí de volta. Tá ligado, mano. É, mano. Será que ele vai dar mais poder pro Ishigo? É, pode ser, né, velho? Com certeza. Cara, esse a gente acabou... Esse foi bom, hein, mano? Fiquei em paixão muito de Zika, mano. Bom, galera. Quem for tá assistindo lá e comentando o que tá achando, aumenta mais, né, cara? É. Então, galera, muito obrigado de coração que tá assistindo aqui, tá? Eu quero sentar, mano. Não. Muito obrigado e valeu. Falou. Bom, e aqui ficou um agradecimento aí. Mais que especial. Insano aí. Valeu, Khan, pela força, o estouro. Muito obrigado por tá ajudando aqui o canal. E é isso, né, cara? Exato, mano. Com o fome muito bem dito, galera. Khan, muito obrigado por esse apoio incrível. Fica aqui esse agradecimento mais especial pra você, mano. Uma lenda entre as lendas. Muito obrigado, velho. E só agradece, mano. Tô muito demais. Falou. Falou.